Hoje o canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli e eu estou aqui diretamente do supermercado Ítalo para passar uns preços para vocês dos produtos orgânicos e os produtos para as pessoas que têm intolerância com algum tipo de alimento então eu gostaria de fazer esse vídeo hoje dedicado a vocês porque eu sei que muita gente me pergunta, né? e eu tenho que ajudar vocês com essas informações então deixa esse like, compartilha o vídeo, ó aqui é o lato de leitininho ó orgânico R$ 26,00 tá aqui, ó, R$ 26,00 aqui, ó calda de agave azul R$ 31,90 biomassa de banana R$ 19,59 essa biomassa, depois eu vou dar uma receita para vocês da biomassa aqui, ó mel nobre R$ 25,00, ó esse é um mel nobre ó, mel nobre R$ 25,00 chá mato orgânico orgânico sem adição de açúcar R$ 7,50 chá mato orgânico natural R$ 5,99 suco de um orgânico R$ 6,50 de quinoa R$ 3,39 geleia de abacaxi aqui, ó R$ 9,59 geleia de quimita R$ 9,68 vinagre de chili R$ 68,00 orgânico vinagre de maçã R$ 22,90 bebida isotônica R$ 8,25 tem de morango R$ 1,00 e laranja aqui, ó de cola refrigerante de cola sem zero sódio sem sal, ó Guaraná também R$ 7,99 Guaraná sem sal sem sódio, né e sem cola tem adição de sódio, ó arroz orgânico R$ 11,75 biscoito cookies integral 7 grãos R$ 8,99 aveia e mel R$ 8,99 e cookies de castanho do Pará R$ 8,99 olha as minhas amigas do Pará que delícia olha seu Cidio o senhor também que não gosta muito dessas coisas que fazem mal ó seu Cidio mostra pra sua esposa seu Cidio esse aqui é um lugar especial pra sua esposa e pro senhor café orgânico R$ 15,99 flocos de quinoa R$ 19,99 flocos orgânico da misto leossete R$ 7,98 granola com castanho do Pará R$ 15,99 molho de tomate com manjericão orgânico R$ 4,68 maionese orgânica vegana maionese vegana R$ 6,49 não R$ 6,49 chá orgânico aqui ó R$ 6,98 açúcar mascavo orgânico R$ 6,00 aqui ó esse é orgânico seu Cidio olha que massa mostra pra sua esposa R$ 6,49 aí tem aqui ó açúcar mascavo orgânico da união R$ 9,55 que tá bem aqui no cantinho R$ 9,55 e açúcar mascavo orgânico R$ 7,99 tem esse açúcar mascavo mãe da terra R$ 10,98 tem esse por R$ 8,99 é muito produto bom não é não olha aqui esse aqui ó azeite extravijo de coco R$ 9,99 esse óleo de coco extravijo esse aqui R$ 17,29 esse aqui R$ 18,78 esse aqui R$ 20,90 esse aqui ó um spray de óleo de coco pra fazer aqueles pratos gourmet R$ 39,90 aqui ó café instantâneo orgânico R$ 12,34 muito bacana né e aqui tem ó as bolachinhas cracker orgânica também ó é orgânica? não é de arroz com pimenta chili olha que legal essa aqui tá R$ 13,69 ó esses pacotinhos de biscoito crackers e aqui é um vegano também ó arroz com vegetais esses biscoitinhos e aqui ó com creme de cebola óleo onion óleo é aquele estilo americano né bem legal e aqui também tem sabor queijo tem opção queijo esses estão R$ 13,69 aqui essas creme cracker com grãos tá R$ 13,98 e tem os de cereais aqui ó R$ 5,79 o da Nesfit Nesfit de laranja tem o de laranja observe ó tem o de laranja o de chocolate e o de banana com canela tá R$ 13,99 esses aqui com gergelim também da Nesfit tá por R$ 3,89 e o de cereales eu não tô vendo o preço ó não tô vendo o preço mas esse tá aqui o preço agora vamos mostrar aqui um outro setor aqui ó da linha chocolate ó ovo de páscoa da linha da IT pra aquelas pessoas que não podem comer açúcar ó não contém glúte com colágeno e só R$ 119 calorias ao leite R$ 44,99 ó R$ 44,99 esse ovo de páscoa e tem ele chocolate branco tem ele de chocolate normal aí tem aqui ó as torradinhas ó R$ 11,98 e aí tem essa aqui a torrada fitness né aquela slim R$ 11,98 olha que delícia você fazer um café da mãe com uma torradinha dessa light fazer um chá gostoso não é bom ó a granola ó tá R$ 11,69 essa granola aqui com canela maçã e canela tem essa aqui ó mel com frutas tem essa aqui banana com canela e tem essa aqui cereais maltados todas estão por R$ 11,69 e esse daqui ó biscoito de arroz por R$ 10,85 tá um preço bom né agora eu vou ver aqui ó aqui tem os bichinhos kid ó bichinhos sabor beijinho R$ 7,79 são biscoitinhos ó sem glúten sem glúten aqui ó também sem glúten aqueles canudinhos ó pra fazer aquele açaí gostoso com aquele canudinho sem glúten R$ 6,39 aqui ó os biscoitinhos estilo pão de mel R$ 9,98 também sem glúten esses aqui são sem glúten os biscoitinhos de arroz R$ 4,99 aí tem eles aqui ó por R$ 6,90 ó desse jeito ó de arroz biscoitinho de arroz aquelas goiabinhas ó sem glúten também aqueles rechadinhos de goiaba aqueles biscoitinhos rechados com goiaba ó R$ 6,59 sem glúten tem os pão de mel ó de arroz R$ 5,29 tem os biscoitos maisenos ó vegano por R$ 6,29 tem esses chips ó de arroz R$ 10,90 muito bom né tem esses cookies aqui ó cookies com castanha R$ 7,45 com gotas de chocolate ó R$ 7,45 aveia sem glúten R$ 11,69 aqui ó biscoitinho ó salgadinho com sabor tomate e orégano assado vegano sem glúten maravilhoso né não aqui ó chips de flor de sal legal né esse aqui tá R$ 6,89 muito bom né aí aqui ó sequilhos aqui ó sequilhos também ó com óleo de coco não tem glúten ó sem glúten ó sem glúten R$ 11,98 muito bom né aí tem aqui ó chocolate 50% cacau R$ 22,98 e R$ 22,99 85% de cacau tem de 50% de 70% de 80% com açúcar com açúcar com açúcar de coco e chocolate com açúcar de coco e chocolate de barra legal né ó aqui esse chocolate de barra ó zero zero gordura e sem glúten ó R$ 10,99 esse aqui esse aqui é R$ 6,99 pois ó tem pipoca não essa pipoca não é aqui não tem é tem esse aqui ó seis quilos de cacau sem glúten R$ 11,98 muito bom né aí aqui tem ó aqui é massa para alimentos ó de arroz R$ 21,90 e R$ 99 leite de coco em pó R$ 25,90 açúcar de coco R$ 24,99 ó fécula alimentos de fécula alimentos de fécula com conjac tipo fetutinho ó isso aqui acho que é pra fazer massa eu acho né não sei o que é não isso aqui é uma massa aqui já é uma massa pronta ó uma massa pronta fetutinho por R$ 21,90 ó muito bom ó isso aqui não tem glúten ó não tem glúten não tem gordura não tem açúcar não tem sal ponte de fibra ó essas massas esses macarrós aqui espaguete cabelinho de anjo tem o arroz tem o fetutinho muito bom né ó aí tem aqui ó o pênis sem glúten da Barila ó daquela marca Barila R$ 19,98 aí tem o espaguete R$ 19,98 tem esse aqui ó espaguete R$ 14,88 aí tem esse macarrão aqui ó sem glúten R$ 9,78 esse R$ 14,98 aqui ó macarrão de mandioca com farinha de mandioca R$ 11,69 maravilhoso né o preço e aqui ó isso aqui ó macarrão sem glúten o pênis R$ 15,69 tem esses aqui ó sem glúten pra fazer a sopinha dos filhos das crianças ó por R$ 5,49 o preço ótimo né e também tem esse aqui por R$ 5,49 que é estilo mini pênis bom né aí tem aqui ó vinagre esse vinagrezinho aqui ó de fruta de maçã por R$ 5,99 é um preço bom né aí aqui temos ó manteiga aquela manteiga xia famosa né que é a manteiga como é o nome que não tem lactose ó zero lactose tá aquelas manteigas pra quem tem intolerância ó R$ 23,98 o preço bom né o leite condensado zero lactose ó R$ 7,25 entendeu aí tem da frimeza tem da Italac ó tá por R$ 6,99 da Piracanjuba tá R$ 7,98 legal né aí tem aqui ó esses molhos quatro queijos zero lactose ó quatro queijos zero lactose ó R$ 21,98 molho quatro queijos zero lactose o leitinho zero lactose aqui tá R$ 22,49 e esse aqui molico zero lactose tá R$ 21,49 e esse aqui tá o su 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 pra so 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 25,65 bom né aí aqui ó beijinho docinho 23 vegano de coco beijinho vegano 23,98 aqui ó chocolate em barra maravilhoso aqui ó original assim tem 56% cacau R$ 29,98 e R$ 90 chocolate em barra ele aqui é vegano e não tem glúten zero lactose olha que coisa interessante tem ele branco o chocolate branco tá R$ 23,90 e o normal tá R$ 29,90 que é o chocolate escuro né aí aqui ó divino R$ 14,59 é zero zero ó aqui ó não tem lactose não tem adição de açúcares não tem fonte de fibras ele é fonte de fibras não contém glúten e zero gordura hidrogenada muito bom né bacana ó bolacha pão de mel R$ 8,39 ó açúcar dai em coco R$ 8,39 aqui açúcar deixa eu ver não aqui é caramelo ó caramelinho de leite ó zero açúcar e zero lactose ó é caramelo ó R$ 8,99 pra quem quer é caramelo ó alfajose não contém glúten não tem lactose ó R$ 21,69 o alfajose aqui vários tipos ó com gotas de chocolate biscoitinho de arroz ó esse aqui ó fécula é biscoitinho de fécula R$ 6,78 no Ceará tem outro nome esse biscoito eu não me lembro aqui ó biscoitinho de amendoim R$ 6,89 tá vendo aí aqui ó tem os suspiros que estão R$ 5,98 aqui essas caixas de leite arroz e coco ó esses compostos ó arroz e coco esse daqui tá R$ 15,90 arroz só leite de arroz acho que deve ser leite de arroz né R$ 15,90 aqui arroz e amêndoas R$ 15,90 castanha de caju R$ 9,99 aí tem aqui ó coco e arroz R$ 9,98 deixa eu ler aqui pra vocês pra ver pra terem tirar dúvidas que é isso eu acredito que seja um leite sabe como se fosse um leite de castanha um leite de coisa assim aí tem aqui ó tem um de coco ó tem esse de coco R$ 18,99 esse aqui sem adição de açúcar é bebida de aveia orgânica uma bebida de aveia orgânica R$ 19,90 esse aqui R$ 19,90 e esse aqui também R$ 19,90 e esse aqui R$ 15,90 legal né aí aqui ó esses power pasta de amendoim R$ 29,98 esses potes de pasta de amendoim ó um quilo de pasta de amendoim colágeno skin R$ 174 esse pote de colágeno skin skin aí só ó xilitol esse aqui é o xilitol xilitol tá R$ 69,90 xilitol o colágeno tá aqui é o colágeno tá skin tá R$ 174,90 aí tem isso aqui ó é aquela proteína de carne né que o povo chama bifrotein R$ 199,00 R$ 199,00 e esse aqui ó é esse suplemento ó R$ 104,00 aveia aqui tá R$ 4,99 essa aqui R$ 4,65 R$ 4,65 R$ 4,99 vocês tão vendo que tem muita coisa né as barrinhas de cereais ó essa daqui MULKBAR tá R$ 13,98 essa daqui também é da mesma R$ 6,98 fininha e esse daqui tá R$ 11,99 aqui ó esse daqui está barra proteica R$ 10,69 esse daqui e esse daqui tá R$ 8,49 aqui ó quinoa branca o potinho da quinoa branca tá R$ 19,59 e a farinha da linhaça ó tá por R$ 5,58 R$ 5,58 aí aqui tá ó semente de linhaça R$ 8,99 a granola já mostrei granola já mostrei panzinhos proteicos R$ 33,90 ó ó sal sal tá de Mossoró R$ 5,68 sal rosa de Himalaia tá R$ 23,98 nesse formato ele em grãozinho assim pedrinha ó R$ 16,90 tem vários outros tipos de sais ó massa ó arroz integral R$ 6,88 esse aqui 7 grãos R$ 14,55 e a proteína de soja tá R$ 9,68 aqui R$ 9,68 aqui aqui é os cookies né os cookies os macarrões entregrau espaguete tá R$ 6,99 legal né aí tem esses cookies aqui ó tá R$ 8,99 as gelatinas estão a partir de R$ 4,49 tem de R$ 5,19 tem essa aqui ó de R$ 2,89 ó as geleias ó de uva framboese goiaba ó tá R$ 0 açúcar R$ 22,69 e R$ 0 açúcar aqui também ó maravilhoso da ilha da casa da madeira R$ 20,99 leite moça light R$ 8,99 açúcar união é sucarose né açúcar não adoçante em sachê adoçante em pó R$ 9,98 o zero cal tá o adoçinho tá vou até levar um o adoçinho tá R$ 3,69 e o zero cal tá R$ 6,88 legal né aqui tem uns biscoitos aqui tem mais doce ó que eu não sei bem o que é isso mas a gente vai olhar aqui é o café solúvel R$ 23,90 olha que lindo R$ 23,90 esses cafés tudo aqui é café a partir de R$ 17,99 a R$ 17,99 e tem eles aqui também ó legal né tem muita coisa legal então vocês veem ó também vocês vão encontrar bolo ó bolinho pronto ó R$ 13,99 ó sem adição de açúcar legal né tem de maçã de chocolate de coco de coco ó que delícia um bolinho de coco sem açúcar bom né tem os eifres então tá aqui eu fiz esse vídeo pra vocês aqui é Leandro Tambeli tem mais produtos também ó tem pasta de amendoim tem de tudo ó pasta de amendoim de coco ó pasta de amendoim é zero adição de açúcar ó pasta de amendoim sem açúcar R$ 59,90 tem sabor coco brigadeiro chocolate branco beijinho e aqui leite em pó leite em ninho e castanhas ó e avelã olha tudo isso é pasta de amendoim acredita olha que variedade né R$ 59,90 deixa esse like compartilha o vídeo se vocês gostarem dica pros seus amigos né divulga o canal aqui são as castanhas ó vocês vão encontrar desde pistache castanha de caju caramelado encontra de tudo e aqui também tem os mix mix de castanha ó R$ 21,98 ó mix de castanha todo tipo de castanha tá vendo então sejam bem vindos ao canal e quem é nordestino vai encontrar ó a massa de tapioca a R$ 5,99 tá bom tem ela já contando o R$ 5,99 tem ela assim R$ 5,99 deixa o like no canal e se inscreve no canal conto com vocês pra divulgar o nosso canal espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas que procuram tem muito mais produto não deu pra mostrar a todos que é muito produto mas sejam bem vindos ao supermercado Ítalo em Porto de Iguaçu no Jardim Petrópolis tá bom tchau conto com vocês